Virgínia Novick, tá linda, né gente? Boa noite, boa noite Otávio. Tudo bem com você? Tudo ótimo, boa noite. Boa noite, Tessa. Otávio, mas você explicou tão rápido. Nem me troquei, ó. Você tá bonito, olha só. Um com bosta, tá? Um com bosta, um com bosta. Um com bosta, meu amor. Olha o seguinte, gostou? Maravilhoso, tá lindo. Gente, olha aqui, olha o perfil de Virgínia Novick, olha a bota de Virgínia Novick. Aproveitar e mandar um beijo pro meu amigo Jorge Alex, que me manda essas botas lindas que eu uso aqui aos domingos. Nós estamos muito chiques, é Hugo Borja, que maravilha. Mas tem que ser assim, você de casa tem que conserter, tem obviamente que encontrar os apresentadores bonitinhos, não é verdade? Se bem que Virgínia tá demais, Virgínia nunca... Vamos começar o programa, Otávio. A gente tá muito linda, Virgínia. Obrigada, obrigada. Vamos lá, Otávio. Você tá casada, Virgínia? Eu tô casada e você também. Estamos casados, felizes, maravilhoso. Esse jeito é o seguinte, vamos começar o programa.